Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo, que hoje tem atrações muito bacanas. Vamos ouvir o instrumental Pico Man, que reúne cinco músicos que fazem um som regional de alta qualidade. Música E quem está aqui ao meu lado, para começar o programa, é Marco Lima. Tudo bem, Marco? Tudo tranquilo, graças a Deus, Gachoeira. Um prazer estar de volta ao Galpão Nativo. Eu costumo falar para os meus amigos e todos os nossos ouvintes e companheiros de música que eu nasci no Galpão Nativo como artista e hoje estou renascendo de novo, então, Leite. Maravilha. Recomeçando. Depois nós vamos bater papo aqui. Mas vamos começar com a música? A Voz do Povo Gaúcho. Música Maravilha. Música E o peito cantando em tudo sabe a solidário O meu canto é o santuário Chegou tanto a minha conselha Onde assenta uma cendereia Quando a minha voz se levanta Pois toda vez que ela canta O próprio Rio Grande se espelha Tô assim por ser campeiro Nasci Galdé e sem ducho E o meu canto missioneiro É a voz do povo gaúcho Tô assim por ser campeiro Nasci Galdé e sem ducho O meu canto missioneiro É a voz do povo gaúcho Me criei em rima do masto A engolida na distância Eu tenho a lima na estância Cruzando, dando-lhe rastro Minha voz portando o pasto Tem gosto de descampado Pois nasce predestinado A mim meu coração Cantando o nosso rincão Nos quatro cantos do estado Por isso aqui estou de novo Por isso aqui estou de novo Nesta estampa galponeira Trazendo a própria campanha E a mensagem do meu povo Assim sem qualquer jitofo Sem precisar que me mande Digo na voz que se espante Pelo arremate da rima O meu nome é Marco Lima E eu sou filho do Rio Grande Tão assim por ser campeiro Nasci Galdé e sem ducho E o meu canto missioneiro É a voz do povo gaúcho Tão assim por ser campeiro Nasci Galdé e sem ducho E o meu canto missioneiro É a voz do povo gaúcho Marco, tu és de Cruz Alta Mas mora na... Nascido em Cruz Alta Erradicado na Ilha da Pintada Na Ilha da Pintada Há 40 anos já E a tua canção, como já deu pra ver Nesta primeira, fala de campo Fala da lida Onde é que vem essa inspiração, tio? Essa lida vem exatamente do campo Eu trabalhei muitos anos Na Barra do Ribeiro, com os feijó Aquela região ali Que trabalhei bastante a cavalo E a gente foi pegando Essa forma de cantar Através do grande José Cláudio Machado Que é o meu grande mestre Na música Certo A tua forma de cantar é original, então? É mais ou menos desse jeito É o que a gente pensa, né? Tchê, e como é que tu começou na música? Eu comecei cantando bastante em rodeio Quando eu era piazote no CTG Do CTG foi ficando mais séria a coisa E aí parei na TVE Com o tio Glênio Na época que o Galpão Nativo Era lá em Viamão, na Fazenda E a gente começou a nossa trajetória De verdade como profissional Dali pra frente Já fazem 20 anos quase Que beleza Que tal? E tu participou Participas de festival? Como é que tá? Eu participo quando A gente tem a oportunidade De passar uma música Infelizmente tem muitas músicas boas também Além da gente, né? E é muito difícil Eu tenho certeza disso Que tu foi jurado Já de alguns festivais Tu sabe que Não é fácil Tu tirar 400 músicas Tirar 10, 12 músicas Muitas vezes É muito difícil Então às vezes A gente consegue Cair, eu já estive Vários lugares Onde a gente teve a oportunidade E fomos premiados Graças a Deus Que beleza Às vezes a gente consegue Passar uma música, né? Às vezes Às vezes, né? Jay, fora do estado Como é que tá a tua carreira? Fora do estado tem eu Já fui a Brasília São Paulo Minas Gerais Santa Catarina Paraná E aí Rio Grande do Sul Quase de todo Graças a Deus Marco Tu tá com um álbum novo, né? Tô preparando Batendo espora Batendo estrivo Batendo estrivo Isso Batendo espora Tá junto no estrivo Faz parte do contexto todo Isso aí Conta pra nós Esse CD já tem dois anos Já estamos Sim Estamos preparando um novo Ah, já tem um Agora já tem um outro Já tem um andamento Já pra setembro Se Deus nosso Senhor quiser Tá Vai tá tudo prontito Não mais E o batendo estrivo Qual é? Esse já tá Quem participa? Quem é que tem um Os arranjos foram feitos Pelo Nelci Vargas Chega a ser perder Mas credo Juliano Machado Grande parceiro Tá Bueno Che Quantos discos Tu já gravaste? Com o Batendo estrivo São cinco Agora tô indo pro sexto Tá indo pro sexto Exatamente O primeiro foi Uma Pata na Estampa Segundo Vila de Peão Da minha gente gaúcha Do jeito simples que sou O Batendo estrivo E agora vai vir O Canta Rio Grande Canta Rio Grande Tá Bueno Marco Nós vamos fazer agora Um intervalo Mas antes gostaria Que tu Brindasses Nosso público Com mais uma canção Vamos lá Vou cantar uma Do Grande Mestre José Cláudio Machado Cantar Galponeiro Vamos lá Meu pé Se é rio de águas claras Correndo para um remanso É igual ao contra o manso De andar, de arbozo e faceiro Faz tempo que é meu parceiro Pois é o meu berço que acaba As penas da minha alma Nas horas de desespero O meu cantar galponeiro Traz a marca da querência Prova de uma existência Cê vai andar no mar de amar E quem aceita o encargo De campeiro, cantador Sabe que é piador Da memória do seu pago Sabe que é piador Da memória do seu pago Quem não renega as origens Exceto onde é colunia E a planta Tanto numa coxinha Balão que provocação E esta chucra devoção Expressa através do verso Participa no universo Participa no universo Feito escarlar do meu chão O meu cantar galponeiro O meu pago Meu verso carrega o timbre de um sentimento O meu canto nativo Pecata rimeu estrigo Onde se afirma a consciência E a neve está a busca essência Meu canto é quase sagrado Porque projeta um legado A lei da minha existência O meu cantar galponeiro Traz a marca da querência Que é a prova de uma existência Selada no mar de amar E quem aceita o encanto De acampem o cantador Sabe que é fiador Na memória do seu par Sabe que é fiador Na memória do seu par